Muito boa tarde. É uma imensa satisfação, neste centésimo vigésimo sexto ano acadêmico, dar início à programação das tertúrias da Academia de Medicina de São Paulo para a gestão que, ora, temos o privilégio de iniciar. Nesta feita, nós teremos, compartilhando a sua experiência e a sua visão de especialidade, o professor doutor Carlos Vicente Serrano Júnior. Carlos Vicente Serrano Júnior graduou-se em Medicina pela Escola Paulista de Medicina e fez sua residência médica e especialização em cardiologia no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi Research Fellow da Johns Hopkins University, executando pesquisas na interface aterosclerose e inflamação vascular. Titulou-se doutor em Ciências em 1997 e livre docente em 1999 na Universidade de São Paulo. É professor associado da Faculdade de Medicina desta universidade, atuando na graduação e na pós-graduação na área de cardiologia. Carlos Vicente Serrano Júnior foi editor da revista da Associação Médica Brasileira, foi um dos editores associados da Clinics, a publicação médica oficial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e é revisor de várias revistas nacionais e internacionais. Desde outubro de 2018, Carlos Vicente Serrano Júnior é o presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Medicina da USP. É o atual presidente do grupo de estudos antitrombóticos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É também diretor de Relações Internacionais da Associação Médica Brasileira e representa os médicos brasileiros na Associação Médica Mundial. Com vocês, Carlos Vicente Serrano Júnior. Muito obrigado, Serrano. Muito obrigado, professor José Luiz, pela apresentação. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Carlos. É com muita honra, aceito este convite para poder estar participando nessa academia, com os colegas, com os membros da academia, e poder apresentar estas novidades dentro dos avanços da cardiologia que ocorreram nos últimos anos, e por isso eu gostaria de compartilhar com vocês esses minutos aqui. É com muita honra, então, que eu tenho essa oportunidade de estar aqui com os membros da academia. Então, coube a me falar, nesta tertúlia acadêmica, sobre os grandes avanços na cardiologia, e eu deixo à disposição esta apresentação para os membros da academia, se aqueles tiverem interesse. E gostaria de dar início mostrando que, desde os anos 60, vem tido alguns estudos e avanços importantes que tiveram um impacto positivo, especificamente tratando da doença coronária e nos seus fatores de risco. Então, aqui nós temos uma lista desses avanços que realmente teve benefícios no prognóstico dos pacientes com doença cardiovascular. E aqui eu destaco, todo mundo conhece, todos conhecem, desde a criação do estudo de Femingham e seus vários achados, o que se mostrou. Em 1960, nós tivemos a primeira cirurgia de revascularização coronária, e que realmente isso revolucionou o tratamento da doença coronária. A importância do tabagismo na doença coronária também teve um impacto, mostrando que realmente o tabagismo é um fator de risco significativo para o desenvolvimento da doença atrosferótica. Em 1977, foi feita a primeira angioplastia. Não faz muito tempo que nós tivemos, então, essa angioplastia, e que também, junto com a cirurgia cardíaca, tivemos um tratamento importante da doença coronária obstrutiva. Nós também temos, nessa época, aqui em 1987 e 1988, o desenvolvimento de medicamentos, hoje largamente utilizados na cardiologia, e que tiveram um impacto na doença atrosclerótica como um todo, desde o cérebro vascular e com as doenças arteriais periféricas, as estatinas aqui tiveram importante. A primeira vez que foi feito o trombolítico no tratamento do infarto agudo no miocárdio, em 1977, aqui realmente viu que consegue-se, então, tratar o infarto agudo de modo eficaz, na medida que nós conseguimos recuperar o fluxo coronário obstruído rapidamente, mudando totalmente o prognóstico desses pacientes com infarto. No ano seguinte, nós tivemos o desenvolvimento dos estentes, que melhorou mais ainda a evolução da angioplastia por balão, mostrando que a reistenose pode ser controlada. Então, aqui foram alguns avanços que teve nas últimas décadas, e a partir de agora, eu vou mostrar o que pode ser feito a partir de 2015, nesses últimos anos, então. O que é também importante destacar? Aqui eu falei mais relacionados à doença coronária, mas teve outros avanços nas doenças cardiovasculares, em outras áreas, desde o TAV, que é o tratamento percutâneo da estenose aórtica, especificamente degenerativa, muitos de vocês conhecem, e esse tratamento percutâneo realmente substitui, algumas vezes, o tratamento cirúrgico dessa patologia valvá. A introdução da terapia antipaquetária, que todos os colegas em todas as disciplinas, especialidades, sabem da importância dos antiplaquetários novos, em cima da aspirina, nós temos o clopidogrel, ticagrelor e prazugrel, para controlar a trombose relacionada à estabilidade da placa, mas também tem os seus riscos contra o sangramento. O desenvolvimento na área de eletrofisiologia para o controle das arritmias cardíacas também foi importante, tanto da fibrilação atrial, como das arritmias ventriculares sérias, a ablação dessas arritmias teve um avanço muito importante. O tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca, assim como o transplante cardíaco, como melhora das suas técnicas cirúrgicas, no desenvolvimento de imunossupressores. E assim nós temos, então, outros avanços que teve no tratamento da doença cardiovascular. Aqui eu quero destacar o ECMO, que tem sido muito utilizado na estabilidade hemodinâmica, principalmente agora, e lidando com pacientes COVID, que evoluem com uma insuficiência respiratória significativa e que precisam desse suporte hemodinâmico. O ECMO tem tido um papel importante no prognóstico desses pacientes. Aqui, o desfibrilador implantável, que controla, então, as arritmias ventriculares fatais, na medida que esses pacientes são de alto risco para ataque cardíaco ventricular e fibrilação ventricular, o CDI tem sido, então, um papel importante. E assim como os cursos de ACLS, que eu estou citando aqui, na formação, não apenas do cardiologista, mas de outras especialidades, com as noções de um atendimento de emergência fora do ambiente hospitalar e dentro do ambiente hospitalar, tem tido um avanço para a sobrevida de pacientes cardíacos. O que tudo isso resultou? Principalmente aqui eu vou mostrar dados dos Estados Unidos e de países industrializados, que saiu nesta publicação, e que aqui no Brasil também tem sido mostrado o impacto desses avanços até agora. O que tem se observado até esta pandemia? Que as doenças cardiovasculares e câncer têm substituído as doenças infecciosas como as principais causas de morte. Se nós pegamos a doença cardiovascular como guarda-chuva e destacar aqui a doença coronária e a AVC, que são os dois tipos de doenças que levam a óbito de modo significativo, nós vimos aqui que nos últimos anos tem tido uma queda significativa nessas doenças, nos últimos anos, graças a esses avanços que eu tenho citado, acabei de citar. Estão mostrando que a mortalidade vem diminuindo nesses últimos anos por doença cardiovascular, assim como na doença coronária e por AVC. O que nós esperamos a partir de agora desses avanços mais recentes? Que essa mortalidade continua caindo e que a prevenção primária e a prevenção secundária cada vez tem um papel mais importante. Eu tomei a liberdade aqui de separar algumas publicações que nos últimos dois anos têm tido interesse pessoal e também para outras especialidades aqui para os membros desta academia. Então, vou falar um pouco da doença coronária, da aterosclerose e inflamação, o COVID e o coração que têm se visto, o envelhecimento e câncer, essa interação dessas duas situações dentro da cardiologia, as valvopatias, os tratamentos que têm sido propostos recentemente, na área de arritmias cardíacas, distúrbios metabólicos e insuficiência cardíaca. Por fim, no final, eu vou dar algumas perspectivas que eu acho interessante e eu gostaria de compartilhar com os membros. Então, vou falar aqui da doença coronária e os conhecimentos fisiopatológicos descobertos na aterosclerose trouxe avanços importantes no tratamento da doença coronária especificamente. Então, aqui eu trago esta revisão que saiu no Circulation Research exatamente há um ano atrás que mostra os últimos avanços na fisiopatologia da aterosclerose. E aqui eu vou passar um resumo nesta ilustração. Então, aqui nós temos como primeiro passo da formação da placa aterosclerótica, que nós chamamos de aterogênese, nós temos alterações da função endotelial com aumento da permeabilidade. Aqui, os fatores de risco muito bem conhecidos entre nós participam importantemente no aumento da permeabilidade e esta disfunção endotelial, permitindo, então, a entrada de lipoproteínas para a parede do vaso, especificamente no espaço subendotelial. Então, a entrada aqui destas lipoproteínas, especificamente o LDL, colesterol, permite a entrada, a penetração independente de receptores específicos. Então, os fatores de risco alteram a função endotelial e também permite a entrada de leucócitos circulantes para a parede do vaso por esse espaço intercelular aumentado. O que é importante aqui que eu gostaria de destacar? Não é para existir lipoproteínas na parede do vaso. Uma vez entrando estas partículas, elas se comportam como um corpo estranho. E como todo corpo estranho, nós temos, então, uma resposta inflamatória. Esta resposta inflamatória leva à entrada de leucócitos na parede do vaso para combater e eliminar as lipoproteínas que entraram, penetraram na parede do vaso. Então, a partir daqui, nós temos a placa aterosclerótica já formada e muito em parte daqui que ocorre daqui para frente é decorrente dessa resposta inflamatória. E aqui, eu destaco aqui, este complexo proteico inflamatório que é fonte de citocinas que tem um papel importante nessa resposta inflamatória. Aqui, entre leucina um alfa, um beta e 18. Perpetuam a disfunção endotelial, comprometem a vasodilatação e ativam mais ainda os leucócitos funcionando como fatores quimiotáticos. Uma vez formada a placa, ela pode se instabilizar também às custas dessa ação inflamatória e a exposição do núcleo lipídico da placa aterosclerótica resulta na formação do trombo intracoronário, que se for oclusivo, eu tenho um infarto, se for suboclusivo, eu tenho angina instável e se for um trombo reduzido sem afetar o fluxo coronário, eu posso ter esse evento ocorrendo de forma assintomática. Então, o que o entendimento fisiopatológico nos mostrou quanto o tratamento da doença aterosclerótica? É muito importante a gente controlar ou eliminar os fatores de risco para preservar a função editorial no seu papel de impermeabilidade. As estatinas diminuem a oferta de LDL e colesterol circulante para penetrarem na parede do vaso. Aqui é muito importante a terapia anti-inflamatória para controlar aqui essa resposta decorrente da entrada lipoproteica e aqui em cima dos inflamações que eu vou falar mais em diante. E todos nós conhecemos a importância da terapia anti-plaquetária, anticoagulante e trombolítico para prevenir a progressão do trombo e eliminar o trombo que resultou dessa instabilização. Nessa linha de terapia anti-inflamatória para controlar a instabilidade da placa, eu trago este estudo aqui que foi recentemente publicado sobre colchicina. Então, o colchicina nada mais é que o nosso velho anti-inflamatório muito utilizado na área de reumatologia. E o que tem se mostrado que a colchicina por ter estes efeitos anti-inflamatórios incluindo a inibição da polimorização da tubulina e alterando a resposta de leucócitos, ela tem mostrado ações beneficentes no controle da doença aterosclerótica, especificamente na resposta inflamatória. Então, o que este estudo mostra publicado em novembro do ano passado, recentemente publicado, e que espera ter um impacto na nossa prática clínica, uma vez que eventualmente vai ser instituída nas nossas diretrizes. Resumindo este estudo, mais de 5.500 pacientes com doença coronária crônica, angina estável, por exemplo, foram divididos em dois braços, um braço recebeu colchicina nesta dose e o outro placebo e acompanhados por mais de 28 meses. E viu-se que os desfechos cardiovasculares adversos foram significativamente reduzidos naqueles pacientes que receberam colchicina por esse período. Então, mostrando aqui que eventualmente tendo um medicamento que age especificamente na resposta inflamatória, nós podemos ter um benefício clínico para esses pacientes, entendendo agora qual seria a fisiopatologia. Um outro estudo agora que eu quero compartilhar, que teve também um impacto no atendimento de pacientes, agora com infarto agudo do miocárdio e aqueles pacientes que tiveram infarto e têm concomitante anemia. Um exemplo disso é pacientes com insuficiência renal crônica ou pacientes que têm um sangramento. Então, nós chamamos nesse caso especificamente de infarto anemia dependente. Então, são situações onde nós temos a diminuição da oferta de oxigênio e isso levando então a um quadro de isquemia miocárdica. Então, a preocupação é até quanto um miocárdio isquêmico tolera anemia. neste estudo tentou comparar estratégias de transfusão de modo mais restritivo e de uma forma mais liberal. Então, como é que foi feito esse estudo na transfusão? Então, foram dois braços pacientes com anemia mas foram transfundidos com anemia até 10, hemoglobina até 10. Então, aqui foi mais liberal nessa transfusão quando comparado com o outro braço que é o braço restritivo. Então, foi mais rigoroso a indicação de transfusão. Tolerou-se até hemoglobina de 8 para transfundir. A grande preocupação aqui é que se está se tratando de um paciente com infarto agulírico do miocárdio e a pior situação aqui é agravar mais ainda a oferta de oxigênio. Então, o que que este estudo mostrou? Primeiro, que não houve diferença quanto os desfechos cardiovasculares se a gente apenas transfundir com a hemoglobina quando chegar a 8. Mas mostrou algumas vantagens secundárias. Que aqueles pacientes que receberam menos transfusão ficaram até esta hemoglobina de 8 tiveram menos infecção e lesão pulmonar decorrente à transfusão. E também houve uma redução de custos quando nós utilizamos menos transfusão. A mensagem deste estudo que nós podemos ter como cut-off hemoglobina de 8 para transfundir pacientes com infarto agudo no meu cátio. Então, este aqui é um achado importante e vai servir para outros cenários. Por exemplo, para pacientes que vão para uma cirurgia cardíaca, têm sangramento e eventualmente nós podemos até tolerar esses níveis de hemoglobina que não vai afetar o prognóstico cardiovascular. Um outro estudo recente que eu gostaria de compartilhar e mostra que o papel da inovação na fisiologia coronária. Então, vejam que interessante o que mostra esse estudo introduzindo uma técnica para avaliar a perfusão coronária na presença de uma placa aterosclerótica. Quando nós fazemos uma angiografia, nós podemos achar três tipos de estenose. Uma, uma estenose crítica, que do ponto de vista angiográfico não tem dúvida que é uma placa significativa e merece ser tratada. Um segundo tipo de estenose é aquela estenose de baixo risco sem afetar o fluxo, facilmente identificado também na angiografia. Mas existem algumas placas que são consideradas como indeterminadas. Não se sabe se ela é significativa ou não. Para essas placas está sendo introduzido este recurso conhecido como Instantaneous Wave Free Ratio. Com catéteres de alta fidelidade, nós passamos sob a placa e conseguimos medir a pressão pós-placa e a pressão pré-placa. Se se detecta um gradiente significativo entre esses dois pontos, nós podemos dizer que é uma placa que traz repercussão no fluxo coronário, trazendo esquilomia miocárdica e merece ser tratada. Em que momento se faz a leitura destas pressões? E aqui nós temos o entendimento da fisiologia coronária importante para este recurso. nós medimos essas pressões no momento que não temos nenhuma influência externa sobre o fluxo coronário, por isso conhecida como Wave Free. Então, em que momento o fluxo coronário não tem nenhuma influência externa? No caso aqui, a contratilidade miocárdica. É na fase final da diástole, quando o miocárdio está totalmente relaxado e nós temos, então, o fluxo coronário ao máximo. Nós sabemos que na sístole nós temos diminuição do fluxo coronário. Então, detectando por esses catéteres nesse momento da diástole, nós podemos, então, medir essas pressões e calcular o gradiente e, tendo esses valores, a gente vai indicar ou não a colocação distante ou cirurgia cardíaca para essa placa. Então, seria uma avaliação invasiva nessa repercussão, nessa placa. O que que tem agora mostrado como avanço também, pouco a pouco, entrando na nossa prática, diretrizes em alguns países? Este é um artigo que mereceu publicação em fevereiro deste ano, há um mês atrás, no New England, que é, eventual, o papel da polipílula em pacientes sem doença cardiovascular conhecida. Então, aqui nós estamos tratando de prevenção primária. E, em cima desta polipílula, se tem vantagens ou não de se colocar aspirina para esses pacientes com a polipílula. Do que consiste a polipílula clássica hoje e administrada uma vez por dia? É a combinação destes medicamentos de ação cardiovascular. A estatina, a simvastatina, sendo a escolhida nessa dose, um beta bloqueador nesta dose, um diurético, ajudando aqui como anti-hipertensivo, juntamente com o inibidor do sistema renina-angiotensina, o RAMI-PRIO. Então, em cima dessa polipílula, este estudo mostra que em pacientes de risco, na prevenção primária, talvez seja interessante adicionar aspirina. Então, a vantagem da polipílula na prevenção primária, nós se entendemos que há uma adesão maior nos pacientes e um custo menor para esses pacientes. Nesse estudo, mais de 5.700 pacientes foram divididos em dois braços, onde foi colocado aspirina junto com a polipílula e no outro braço quando foi colocado placebo. E o que mostrou nesse estudo que realmente houve vantagens na adição da aspirina nesses pacientes de alto risco cardiovascular no cenário da prevenção primária, que mostrou que depois de seis anos de seguimento, houve menos eventos de doenças cardiovasculares. A polipílula está sendo mais introduzida pouco a pouco em alguns continentes, mas não especificamente ainda na América do Norte e Europa, mas certamente vai ser utilizada em algumas populações que não teriam condições de fazer um tratamento específico para controle de fatores de risco, então teria essas vantagens na prevenção primária. Vou falar agora de alguns avanços e estudos que têm se mostrado hoje no nosso dia a dia na presença da pandemia por COVID. Eu gostaria de apresentar este trabalho que nós realizamos na Rambi, que mostra a situação de infecções virais na aterotrombose e o que o vírus COVID poderia, então, também ter essa ação. O que mostra aqui o que dentro da placa aterosclerótica na circulação coronária que eventualmente pode ser instabilizar na presença de viremia, mas principalmente na circulação de mediadores inflamatórios, especificamente citocinas, decorrentes de um quadro infeccioso sistêmico. Quando estes mediadores entram na circulação coronária, passam sobre placas atrosferóticas latentes, estes mediadores inflamatórios podem, então, instabilizar essa placa e, subsequentemente, nós temos um evento coronário agudo. Então, esse seria um papel de infecções sistêmicas virais ou bacterianas, onde nós temos um quadro de sepsis, toxemia e estes mediadores à distância do início do foco infeccioso podem, então, instabilizar placas ateroscleróticas com esse potencial inflamatório e, então, mostrando essa, levando essa complicação paralela à infecção. Este foi um estudo que já tem um ano e que também teve um impacto entre os cardiologistas, mostrando que a lesão cardíaca em pacientes com infecção COVID hospitalizados é um fator prognóstico. Qual a fisiopatologia por detrás disso? Um, eu acabei de explicar. Então, na medida que nós temos citocinas circulantes decorrente da inflamação por infecção por COVID, estas citocinas podem instabilizar uma placa aterosclerótica e, subsequentemente, nós temos um infarto agudo do miocárdio em cima da infecção por COVID. Mas, também, estas citocinas podem ter uma ação na microcirculação e, então, desencadear um estado pró-trombótico intracoronário, independente da placa aterosclerótica. Mas, o mais preocupante é que estas citocinas, assim como o próprio vírus, podem ter uma ação direta no miocárdio e, levando, então, uma miocardite e isso, então, pode, então, ter, levando um quadro de insuficiência cardíaca aguda decorrente desta complicação por isso. Então, o que tem se mostrado na nossa prática clínica em cima deste estudo, que a troponina, que é um marcador de necrose miocárdica, quando presentes em pacientes com COVID, ele é um fator prognóstico e pacientes que têm troponina elevada, representando uma lesão cardíaca, a sobrevida é significativamente melhor quando eu não tenho cumprimento miocárdico nesses pacientes com COVID. Então, é muito importante aqui, ao atender um paciente com COVID e que está evoluindo com complicações, dosarmos a troponina. Se este paciente tem troponina elevada desde o início dos sintomas ou quando ele é admitido no hospital, este paciente merece cuidados mais em cima por pior prognóstico quando nós temos então comprometimento miocárdico secundário a esta infecção. Então, a troponina tem este papel biomarcador nessa infecção. aqui é um estudo que também envolvendo pacientes com COVID e que saiu publicado há uma semana na Nature e eu trago aqui para dividir com os membros, os colegas. e mostrando aqui a importância ou influência da estatina na mortalidade em pacientes com COVID. Em outras palavras, se o paciente fazia uso de estatina ao ser contaminado por COVID e esse paciente necessita ser hospitalizado, o fato de ele já ter usado estatina traz o melhor prognóstico para aqueles pacientes que não fazem uso de estatina. Então, mostrando que eventualmente a estatina pode ajudar na estabilização daquelas placas que eventualmente podem se complicar e mostrando que este fator, a síndrome coronária aguda nas complicações do COVID pode ser eliminada. então, mostrando aqui que naqueles pacientes que fazem uso de estatina é importante manter a estatina durante o tratamento do COVID e eventualmente até aumentar a dose de estatina para eliminar este complicador pós-COVID. Também viu neste estudo que a idade é um fator prognóstico pesado para infecções de COVID e homens até então têm tido um pior prognóstico, mas recentemente alguns estudos têm mostrado que a incidência em mulheres por COVID e complicações têm sido visto. eu quero agora entrar em uma outra linha de ação dentro da cardiologia que tem mostrado um avanço eu trago para mostrar o envelhecimento e câncer com interação com a cardiologia este estudo aqui que eu acho muito interessante achei muito interessante foi publicado no ano passado. o que mostra aqui que a hematopoese clonal pode linkar o envelhecimento e inflamação com doenças cardiovasculares assim como neoplasias cardiovasculares neoplasias hematológicas então a hematopoese clonal de potencial indeterminado que em inglês tem a sigla TIP está associada a aterosclerose insuficiência cardíaca e trombose e com neoplasias hematológicas e em especial leucinias como é que é explicado isso? Quais são os mecanismos envolvidos? Que quando nós temos na medula óssea sendo produzida fonte de leucócitos especificamente monócitos e neutrófilos quando essas células inflamatórias sofrem mutações espontâneas nestes genes nós podemos ter duas consequências uma consequência cardiovascular que é aceleração da aterosclerose progressão da disfunção miocárdica insuficiência cardíaca e aumento do risco tombótico então nesta situação nós temos uma ação inflamatória importante destaco aqui estas citocinas nós temos a instalação da insuficiência cardíaca isquêmica participando aqui novamente aquelas citocinas mas quando nós temos neutrófilos anormais decorrente da mutação deste gene aumenta o risco trombótico para esta situação mas o que tem se visto também estas mesmas mutações gênicas também são responsáveis para a apresentação de neoplasias hematológicas então ao mesmo tempo estas mutações específicas podem trazer doenças cardiovasculares na sua forma de aterosclerose insuficiência cardíaca ou trombose também podem predispor neoplasias hematológicas em especial hematológica a leucemia então mostrando aqui que uma vez que nós temos estes estudos genéticos nós podemos então ter esse link entre doenças cardiovasculares e câncer no paciente idoso valvopatias este foi um estudo que teve muito impacto e foi muito bem-vindo na comunidade cardiológica e foi publicado no ano passado em novembro apresentado no congresso do American Heart concomitante é um estudo brasileiro envolvendo vários colegas cardiologistas aqui vocês estão vendo o nome de alguns talvez reconheçam o nome de uns colegas e que introduziu o anticoagulante oral novo de ação direta no sistema de coagulação que é o rivaraxaban em pacientes com fibrilação atrial e que possuem uma doença que possuem a prótese mitral uma prótese biológica mitral até então era sem pensar sem imaginar que poderia usar um anticoagulante que não a warfarina em pacientes valvopatas e muito menos em pacientes com prótese mesmo que eles tenham fibrilação atrial então o que que este estudo mostra e traz uma perspectiva de melhor manusear esses pacientes com fibrilação atrial com risco de AVC embólico e que tem uma prótese mitral então aqui foram comparados dois braços rivoroxaban nesta dose aqui e o arfarina com intuito de manter a anticoagulação nestes níveis 500 pacientes em cada braço e foram acompanhados por mais de um ano o que se viu o tempo para ocorrer um desfecho clínico indesejável demorou mais para este braço então houve uma tolerância melhor para este com menos riscos de sangramento então aqui abre uma porta para que pacientes nestas condições podem receber este anticoagulante que não necessita do controle rigoroso do INR então aquelas flutuações do INR presentes quando você usa o arfarina aquela dificuldade no controle não tem mais necessidade é uma dose única deste anticoagulante que é capaz de manter esse paciente anticoagulado de forma segura e eficaz evitando então desfechos então esse é um estudo que vai realmente trazer um avanço para o manuseio destes pacientes no outro cenário agora nas arritmias e aqui eu trago mais um aspecto cultural para os colegas do que tem esse avanço nas inovações e existe então um duelo aqui então por um lado nós temos a tecnologia ajudando nos smartwatches e nos celulares mas também tem essa preocupação da sua interação com os dispositivos cardiovasculares implantáveis nós sabemos que campos eletromagnéticos como existe no telefone celular ou no relógio hoje esses smartwatches assim como existe em ambientes amagnéticos por exemplo portas magnéticas podem interferir nesses aparelhos implantados e trazendo uma atividade elétrica cardíaca intrínseca anormal para ilustrar isso melhor esse estudo recentemente publicado agora mês passado mostra que se o celular aqui tiver ou ligando ou no seu modo conectado ele pode trazer interferências no ritmo cardíaco e até trazer choques inadvertidos e desgaste da bateria então o que que se recomenda que se você for usar o celular no bolso próximo do macapasso ou do seu CDI o distribuidor implantável que ele seja desligado ou se ele for ligado que seja longe do aparelho e se for usar no telefone usar no ouvido oposto quanto aos relógios que tem sinistro é que não tem interferência eletromagnética com estes aparelhos hoje o relógio este estudo foi feito com iphone 6 acredita-se que com os iphone mais modernos esta preocupação para não ter esse tipo de interação em cima seja mantido espera-se que não tenha interferência quando o paciente utiliza no ouvido oposto e que mesmo desligado ele pode estar próximo do aparelho então aqui é mais para um conhecimento cultural para os colegas no sentido que cada vez mais nós temos o recurso dos telefones mais modernos assim como relógios e cada vez mais nós temos pacientes de idade sendo colocados marca passo e o desfibrilador implantável e este cuidado merece ter valorizado tanto para não induzir choques inesperados e tanto para não ter desgaste da bateria desses aparelhos também trago aqui agora na área da arritmias esta revisão que foi feita na fibrilação atrial mostrando que ataque cardíaco pode agravar a função ventricular esquerda o que que o cardiologista hoje precisa saber um paciente com fibrilação atrial com menos de um ano de instalação ele deve ser tratado e tratado principalmente aquela fibrilação que vai e volta e deve ser tratado com ablação às vezes os agentes antiarrítmicos não teria tanto importância mas ablação embora seja um tratamento invasivo deve ser tratamento de escolha para isso nesta revisão traz alguns cuidados da fibrilação atrial e eu gostaria então aqui de compartilhar este box aqui com os colegas que eu acho muito importante com seus próprios pacientes que é o tratamento de fatores de risco para a fibrilação atrial o que hoje nós entendemos que a fibrilação atrial não é apenas uma doença cardíaca primária ela pode ter influência de outras situações não cardíacas por exemplo quais são os fatores de risco externos não cardíacos para a instalação da fibrilação atrial a hipertensão a hipercolesterolemia o diabetes é um fator de risco mas eu destaco que estes três últimos situações que predispõem a fibrilação atrial hoje nós sabemos que o obeso tem mais fibrilação atrial pacientes com distúrbios de sono tem mais fibrilação atrial então é muito importante nós identificarmos pacientes com apneia do sono para eliminar esta complicação e tratar a apneia do sono e saber que o uso excessivo de bebida alcoólica também pode induzir fibrilação atrial os americanos chamam isto aqui numa situação muito comum que é o holiday heart syndrome é naquelas situações de feriados o fim de semana prolongado por feriado em que as pessoas dormem irregular e bebem mais e muito comum na segunda feira ter aumento de casos de fibrilação em pronto-socorro isso aqui nós também temos observado então o que que eu estou recomendando é ficar atento para estas situações para estes pacientes além das complicações inerentes de cada um a fibrilação atrial paroxística pode ocorrer queria aqui mostrar aqui estudos que tem se visto aqui na nossa prática e principalmente com endocrinologistas aqui vou mostrar o mecanismo de ação destes inibidores do SGLT2 cada vez mais tem sido utilizado na nossa prática clínica e eu só gostaria de mostrar este slide para mostrar como agem estes medicamentos na área do controle do diabético já que é um antidiabético o que é importante aqui os colegas saberem quando nós ingerimos glicose por exemplo 180 gramas de glicose aqui no sangue ele é filtrado no rim 180 desculpa 180 gramas de glicose são filtrados no rim mas esta glicose é devolvida para a corrente sanguínea em 90% então tem uma reabsorção de 90% desta quantidade de glicose filtrada esta reabsorção é feita nestes por estes receptores SGLT2 que fica na porção proximal do tubo então se utilizarmos medicamentos que inibem estes receptores não vai ocorrer esta reabsorção e nós temos aqui aumento de glicose na urina uma glicosúria então nós temos aumento de glicose na urina e menos glicose no sangue este antidiabético realmente revolucionou facilmente o controle das glicemias nos pacientes diabéticos mas também tem se visto que pacientes cardiopatas se beneficiaram com estes medicamentos que pacientes cardiopatas aqueles com insuficiência cardíaca independente dele ter diabetes ou não este medicamento tem sido utilizado e interessantemente para o controle da insuficiência cardíaca independente da sua ação antidiabética o outro tipo de paciente que se beneficiou com este medicamento são os pacientes com insuficiência renal crônica então este estudo mostra o que eu acabei de explicar que é com este inibidor do SGLT2 o empal glifosina que mostra que com pacientes diabéticos ele estes medicamentos nessa classe pode ser benefício mas também pacientes com insuficiência cardíaca e sem diabetes ele pode ser utilizado então estes medicamentos agora tem uma ação secundária independente do diabetes ele tem um papel interessante para o tratamento de insuficiência cardíaca assumindo que a glicosúria está aumentando tem um papel diurético então nós conseguimos controlar a volemia com este medicamento e está sendo agora introduzido para tratamento da insuficiência cardíaca ainda nesse cenário da insuficiência cardíaca eu só quero destacar esse estudo que foi publicado em novembro do ano passado que muitos pacientes com insuficiência cardíaca 80% aproximadamente tem deficiência de ferro não adianta eu tratar o paciente com insuficiência cardíaca se eu não levar em conta essa deficiência de ferro e subsequente anemia então ao introduzirmos corrigirmos uma anemia ferro-priva com a diminuição endovenosa de ferro nós podemos reduzir as hospitalizações desses pacientes com insuficiência cardíaca então o benefício de a gente tratar um componente desses pacientes levando não levando em conta a função cardíaca mas tratar esse suporte de ferro para esses pacientes não muda a mortalidade mas a gente diminui as internações desse paciente a gente corrigir o ferro desses pacientes por fim eu queria aqui trazer dois aspectos e mensagens que eu quero trazer aqui para os colegas quais são as perspectivas que eu considero importantes para o avanço na cardiologia para os próximos anos aqui eu trago a imunoterapia na aterosperose além de controlar o LDL como a porte da placa aterosperótica nós temos que controlar a resposta inflamatória e hoje o mundo científico está muito focado na terapia anti-inflamatória especificamente aqui eu tenho estes agentes e principalmente este agente que tem esta sigla para controlar aquela inflamossoma aquele complexo proteico que está na superfície vascular para controlar então estes mediadores inflamatórios e consigo assim diminuir a resposta inflamatória então passo aqui para vocês para ficarem atentos para este tipo de tratamento hoje introduzido para controle da inflamação muitos destes conhecimentos têm sido compartilhados por coincidência no desenvolvimento das vacinas por covid através do complexo RNA mensageiro tem sido um avanço e por fim a mensagem final não adianta nada estes avanços se a gente não agir na prevenção primária então a mensagem final que eu passo para os colegas é nunca é tarde demais nunca é cedo demais e isso é nisto aqui se a gente não agirmos nada para os nossos pacientes desde crianças e aqui a interface com a pediatria e a cardiologia é muito importante se a gente não controlar nenhum fator de risco ou cuidado para este paciente nenhum tratamento nós vamos ter este nível de eventos no decorrer da idade o que acontece hoje na nossa prática que a gente começa a intervir na fase adulta quando o paciente já começa a identificar fatores de risco ou já teve um evento cardiovascular com 40 50 60 anos se a gente agir agora aqui neste momento da idade dos nossos pacientes a gente sim reduz eventos aqui para este nível mas se a gente agir desde a infância se a gente consegue identificar presença de risco fatores de risco e já ir controlando os níveis de LDL colesterol e de pressão arterial nos jovens certamente a gente vai ter menos eventos cardiovasculares no decorrer de idade aumenta a sobrevida e a longevidade com qualidade para os nossos pacientes então essa é uma mensagem que eu compartilho para vocês de nós temos a nossa ação clínica em cima direta então mais uma vez eu agradeço a oportunidade de ter esses minutos aqui com vocês de poder compartilhar nesse tema os avanços da cardiologia que já teve e o que nos espera aí para os próximos anos muito obrigado muitíssimo obrigado professor Carlos Serrano foi uma viagem fascinante na cardiologia moderna não é verdade entender o papel central da inflamação em tantos fenômenos é uma tarefa extremamente complicada fazer-nos entender isso e nas várias interfaces onde a inflamação tem um papel central a sua tutoria nessa viagem foi muitíssimo interessante muitíssimo obrigado gostaria de aproveitar e mencionar que as tertúlias da academia de medicina de São Paulo são todas gravadas e elas são disponíveis no site da academia de medicina de São Paulo elas devem estar disponíveis nas próximas horas e portanto ao alcance de todos os que gostariam de rever esta apresentação e também aqueles que eventualmente não puderam acompanhá-la nesse momento eu posso abrir a palavra aos colegas acadêmicos que eventualmente desejarem fazer comentários ou perguntas temos temos tempo para isso posso falar professor Paulo por favor Paulo bom boa tarde a todos eu queria dizer que é um prazer recebê-lo aqui Carlos Serrano você foi brilhante como sempre queria dizer aproveitar aqui umas palavras para quem não tenha o privilégio de te conhecer pessoalmente de te porque considero você uma das pessoas mais brilhantes mais dedicadas com uma capacidade de trabalho extraordinária consegue fazer com que 24 horas rendam por 72 horas é uma coisa impressionante quem convive mais perto de você ver a sua capacidade de trabalho e dedicação e os seus componentes éticos que sobressaem a sua capacidade de trabalho gostei muito da sua exposição e queria fazer alguns comentários específicos em relação a ela é uma pergunta eu desconhecia essa questão da polipílula e fiquei um pouco assustado até porque achei estranho que para uma prevenção primária se faça uma associação de remédios que também tem seus efeitos colaterais então eu gostaria de saber uma pergunta depois eu vou fazer alguns comentários e já passo devolvo a palavra como é visto essa polipílula versus placebo em médio prazo quer dizer se os efeitos benéficos dessa polipílula se mostraram se tem algum trabalho disso se mostraram superiores aos eventuais malefícios aos eventuais efeitos colaterais de uma combinação desse medicamento desses medicamentos um outro comentário uma área específica da minha área de atuação em relação a questão dos celulares com CDI com marca passo saiu recentemente especificamente com o iPhone 12 o iPhone 12 ele tem um componente magnético que outros iPhones não tinham então o iPhone 12 mostrou que um efeito deletério importante isso já é falado há muito tempo já você usar celular versus marca passo os marca passo foram aprimorando os CDIs os distribuidores implantados foram aprimorando os filtros foram se tornando cada vez melhores mas os celulares também foram mudando e especificamente esse modelo do iPhone 12 mesmo com a geração mais moderna de marca passo e distribuidor mostrou uma potencial interferência com um risco que não é desprezível então tem uma recomendação dos fabricantes essa é uma recomendação mundial da não utilização do iPhone 12 em pacientes portadores de marca passo e de distribuidores acho que a Apple deve dar um jeito nos próximos gerações do iPhone de não ter esse problema terem visto que as duas coisas são cada vez mais utilizadas e o terceiro terceiro comentário bem rápido em relação a questão da simpatectomia para a ritmia então nós temos feito a simpatectomia torácica que já teve uma história muito longa e uma história ruídas e vindas mais recentemente nem quora ontem mesmo eu acabei operando uma paciente refratária a tratamento clínico com CDI a estúdia fisiológica a simpatectomia bilateral por videotoracoscopia como um complemento aos outros medicamentos e isso tem sido cada vez mais indicado pelo grupo de arritmia lá do INCOR então se eu puder também falar uma palavra sobre isso e muito obrigado presidente pela oportunidade de me manifestar Obrigadíssimo Paulo com a palavra Carlos Serrano Obrigado Obrigado professor Paulo pela oportunidade e realmente em relação a sua primeira pergunta a polipílula na verdade ela tenta ocupar um espaço para aqueles pacientes onde não se conhece não tem condições de você poder tratar adequadamente então em países talvez populações com classe mais baixa que não tem tanto recurso para poder fazer um tratamento adequado nós sabemos hoje aqui na nossa população o custo de medicamentos é muito difícil no momento que a gente faz uma receita para esses pacientes com cardiopatia às vezes são cinco, seis comprimidos uma, duas vezes por dia são muitas dificuldades para adesão do paciente para isso então a polipílula é justamente para eliminar este fator do custo e da adesão desvantagens que você não tem essa tolerabilidade de ajuste de medicações se eventualmente o medicamento não está no nível adequado para atingir a meta e se tiver algum efeito colateral então assim vastatina é muito comum dar dor muscular rame prio tosse seca então estes efeitos colaterais eventualmente não poderiam ser ajustados ou eliminados com o ajuste das doses é uma desvantagem mas para aqueles que tolerariam estes medicamentos eventualmente pode ser vantajoso mas realmente é uma preocupação para ser usado de larga escala o segundo ponto do celular realmente quando eu destaquei o iphone 6 eu também pensando no iphone 12 tá o problema é que não tem ainda um estudo especificamente com o iphone 12 mas é uma preocupação pela sua carga eletromagnética maior dos outros celulares para ter essa interação estão sendo feitos cuidados em todos os dois lados para não ter este tipo de fator uma área que tem avançado muito poucos talvez saibam é a ressonância magnética hoje os aparelhos procuram permitir os aparelhos de ressonância permitir que pacientes com marca passo possam utilizar fazer esse exame marca passo mais modernos e ressonâncias mais modernas hoje podem permitir a realização desse exame a simpatetomia realmente acaba sendo hoje talvez o último recurso para controlar arritmias principalmente arritmias atriais quando medicação não deu certo quando a ablação não deu certo e o paciente tem uma arritmia recorrente e mal tolerada então você tem esse recurso da simpatetomia não é um procedimento simples de você eliminar a inovação da origem nós todos sabemos na anatomia do coração os feixes elétricos aqui envolvidos para então às vezes você precisa ter um marca passo também com o comitante associado a esse tipo de procedimento que é mais invasivo é o recurso mais invasivo no tratamento das arritmias mas talvez com o aprimoramento vai acabar sendo uma situação posso fazer um comentário é no Edith eu quero cumprimentar a academia pela escolha do palestrante de hoje e quero cumprimentar o Carlos que eu conheço muito bem muito de perto pela excelente apresentação eu fiz questão de assistir não só porque é minha área mas porque eu considerava uma mission impossible depois do Ghost Protocol falar em 30 40 minutos sobre todos os avanços e eu acho que o Carlos teve a felicidade de escolher alguns aspectos extremamente recentes algumas informações muito recentes eu também eu já conhecia a multipílula e eu também não gosto da multipílula aliás eu não tomo multipílula mas eu também me incomodo com a ideia da multipílula mas eu quero cumprimentar o Carlos pela excelência da apresentação e também pela escolha dos tópicos que você abordou Carlos parabéns Zé Luiz muito obrigado presidente José Jurandir gostaria de falar eu gostaria para o Serrano estão me escutando perfeitamente sim primeiro o professor Carlos Serrano você pediu para ele responder não não pedi para você falar ele responde para você está ótimo em primeiro lugar boa tarde a todos é uma satisfação estar aqui como vice-presidente da academia paranaense de medicina eu quero reiterar aqui o que eu já coloquei no chat dizer que é uma satisfação e é muito honroso o convite para participar deste extraordinário evento gostaria de não só parabenizar mas desejar a você meu presidente Zé Luiz e a toda diretoria empossada uma excelente e profícua gestão que tenho absoluta certeza que será e também evidentemente embora não seja cardiologista sou de uma área bem diferente da cirurgia digestiva quero cumprimentar o professor Carlos Serrano pela extraordinária palestra ele conseguiu até para mim que me considero um leigo na área transmitir muitos ensinamentos e estabelecer muitas perspectivas da qual efetivamente eu estou muito satisfeito então parabéns a todos os empossados a você presidente Zé e também ao professor Carlos Serrano então pela brilhante exposição obrigado presidente José Luiz muito obrigado Jurandir professor Jurandir Marconde Ribas é uma presença que muito valoriza as nossas tertúlias é muito bom tê-los sempre nas reuniões da Academia de Medicina de São Paulo e eu gostaria de agradecer sua presença suas palavras e lhe pedir para que transmita a todos os acadêmicos do nosso estado irmão do Paraná aos nossos melhores cumprimentos e o nosso desejo de continuarmos sempre entretendo as relações as mais próximas com a Academia de Medicina do Paraná Serrano por favor Obrigado pelas palavras do professor Jurandir e do professor Noidir uma honra ter ele assistindo aqui talvez inverter um pouco o papel o professor Noidir foi meu professor aqui no instituto e agora ele está assistindo a minha aula com muito orgulho aqui assim como da polipílula realmente tem suas limitações mas eu trouxe aqui mais pela publicação que foi feita no England e que tem sido um avanço em muitas áreas em muitos países que tem essa perspectiva onde nós temos esse fator social envolvido mas concordo que tem muitas limitações aqui eu vou aproveitar rapidamente um dado pessoal quando eu era aluno na escola paulista assistindo uma aula do professor Oswaldo Ramos ele comentou não muito favorável a associação de antipertensivos naquela época se insistia muito na monoterapia para o tratamento da hipertensão arterial e estava sendo introduzido as combinações as associações vasodilatador com direto diferentes vasodilatadores e ele não foi muito favorável há duas associações aqui nós temos quatro medicamentos então realmente tem esses cuidados e aqui o clínico precisa tomar muito cuidado nisso ele falou também nessa aula eu uso muito para os meus pacientes é que um dos grandes desafios do clínico tratar de um paciente é convencer o paciente a se cuidar convencer o paciente a tomar remédio a fazer exercício deixar de fumar beber menos tal e esse é um desafio então que principalmente quando a doença não traz sintomas sintomas então a hipertensão a dislipidemia são assintomáticas e você precisa agora convencer o paciente a tomar remédios para algo que ele não sente eventualmente ele possa até sentir algo que são os efeitos colaterais do remédio então esse é um dos grandes desafios que os clínicos enfrentam hoje para lidar com os pacientes e a polipílula em si tenta mais ou menos minimizar esse desafio na medida que nós temos vários comprimidos vários remédios no comprimido mas realmente é um desafio que nós temos você pedir para o paciente andar quando ele não gosta de andar para diminuir a bebida quando ele gosta de beber perder peso quando ele não faz questão então como cardiologista e como clínico esse eu vejo que é um dos grandes desafios para você cuidar hoje de um paciente quando o paciente tem dor e você falar para ele tem que operar a vesícula tem que operar o atente ele aceita facilmente mas quando ele está de uma forma assintomática e corrigir o fator de risco é que entra esse desafio muito bem alguém mais gostaria de fazer uso da palavra eu gostaria de fazer algumas perguntas observações com relação àquilo que foi dito entre esses avanços da cardiologia tantos tantos caminhos fantásticos que você acabou de apontar o que você como você vê a popularização vamos dizer mas não é bem popularização mas a disseminação da utilização da ultrassonografia do point of care na cardiologia há uns dois anos eu tive a oportunidade de assistir umas conferências fantásticas no congresso de cardiologia aqui da SOSESP aqui de São Paulo e na abertura do congresso houve uma discussão muito interessante sobre se o estetoscópio que simboliza os cardiologistas poderia ser ou não substituído pela ultrassonografia e eu me lembro de uma observação bastante interessante de um dos conferencistas que dizia que o estetoscópio ele é um equipamento muito interessante tem um simbolismo muito bom mas ele já começa com um nome inadequado porque estetoscópio significa ver através do tórax e ele não permite que isso seja feito quem deveria chamar estetoscópio seria o ultrassom que permite realmente você ver através do tórax e não apenas escutar fazer inferências e levantar hipóteses interpretar aquilo que você ouve é completamente diferente do que ver além do fato que demonstrou em várias ocasiões a possibilidade de que o estetoscópio tem uma reprodutibilidade muito baixa em muitas condições cardiológicas eu passo que isso não acontece com o ecocardiograma e portanto a generalização da da utilização e da educação assim como nós somos somos levados a aprender a usar o estetoscópio logo nos primeiros anos da faculdade talvez devesse se estender ao point of care então essa é uma questão que nós deixaremos para também uma outra tertúlia que está sendo programada aqui e a ser conduzida pelo professor Giovanni Thierry mas como é que você vê isto e nessa mesma linha você normalmente ao examinar os seus pacientes você precisa de estar próximo deles para você auscultá-los enfim pelo menos para auscultá-los palpá-los enfim e e a ultrassonografia também permite que você faça isso a distância existe um um movimento muito grande para expandir a capacidade do médico em examinar as pessoas à distância então como você vê isto também esta outra qualidade e falando em assistir as pessoas à distância os equipamentos vestíveis né que estão cada vez mais em moda você falou do relógio e do celular e a sua interferência no marcapasso mas o relógio e o celular também tem sido utilizados utilizados com com muita propriedade talvez e interesse no acompanhamento dos pacientes à distância né como é que você vê isto você entende que isso é um grande avanço que já chegou ou isso vai ser demonstrado um imenso avanço num futuro próximo como você entende isto eu queria aproveitar que agora nós ainda temos mais uns dez minutinhos pela frente então eu vou explorar bastante o nosso conferencista hoje neste processo você falou do 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 covid não a covid é a questão não poderia jamais deixar de ser a questão desse momento como é que você vê a utilização as indicações dos anti inflamatórios e dos anticoagulantes no enfrentamento da covid particular em que fases da doença e que isto lhe parece mais interessante mais promissor e finalmente sobre as interferências eletromagnéticas eu gostaria de fazer uma breve consideração que há muitos anos eu estava numa palestra e uma enfermeira eu não me lembro de que hospital era mas era de um hospital muito conhecido e muito renomado aqui de São Paulo a enfermeira me disse doutor o senhor aqui que é presidente da associação médica eu acho que era na época que eu estava na associação médica brasileira me diga como é que a gente faz para os médicos não utilizarem os celulares nas em determinadas situações por exemplo nas unidades de terapia intensiva porque há uma interferência eletromagnética entre os telefones celulares e os equipamentos que nós usamos nessas unidades e me preocupa muito o uso continuado frequente de celulares nessas condições e às vezes nós pedimos para eles não utilizarem o celular e eles continuam utilizando o que o senhor acho que eu devo dizer para ele aí eu disse o seguinte realmente é difícil essa situação mas se fosse você diria para ele o seguinte olha doutor existe uma interferência eletromagnética entre os o seu celular e as bombas de infusão os monitores os marca-passos enfim que estão sendo utilizados aqui pelos pacientes então e vice-versa também esses equipamentos interferem na 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 atividade dos telefones celulares então para não atrapalhar as suas ligações telefônicas nós vamos desligar os marca-passos os as bombas de infusão e os monitores para o senhor poder conversar à vontade mas quando o senhor terminar a conversa nos avise porque ele está os pacientes estão precisando desses equipamentos também então foi foi uma maneira mais talvez diplomática de enfrentar essa questão mas essa brincadeira a parte eu gostaria de lhe dizer Serrano lhe deixando essas questões e a palavra final desta reunião lhe dizer da imensa satisfação de tê-lo conosco é muitíssimo bom tê-lo próximo tê-lo aqui na academia compartilhando as suas experiências conosco certamente essa sua contribuição ficará gravada na nossa mente e ficará gravada também no site da academia será por muitos utilizada durante muito tempo muito obrigado Serrano com você a palavra Obrigado professor José Luiz pela oportunidade e pelas palavras eu acho que quanto o uso do ultrassom com o cardiologista talvez seja um dos pontos um dos avanços mais importantes eu vejo mais no cenário do pronto-socorro onde o ecocardiograma com o cardiologista ajuda muito aqui talvez eu posso considerar que o uso pelo cardiologista e não pelo radiologista ou especialista em ultrassom ou ecocardiografista pelo próprio emergencista seria muito interessante principalmente para minimizar erros então essa é uma das grandes preocupações em uma emergência para identificar essas situações para ter menos chance de erro acertar o diagnóstico e em seguida instituir um tratamento eu vou dar alguns exemplos onde o ecocardiograma feito rapidamente pode utilizar então um paciente que tem um infarto agudo do miocárdio o colega tem uma suspeita forte de infarto agudo um paciente que se apresenta com desconforto importante tem fator de risco e o eletrocardiograma não esclarece é um eletrocardiograma que nós chamamos indeterminado isso pode ocorrer quando a parede dorsal é a parede envolvida que o eletrocardiograma convencional não pega o ecocardiograma feito na hora pode facilmente detectar uma hipocontratilidade dessa parede dorsal e aí então identificar o quadro de infarto agudo nesse paciente outro exemplo também muito conhecido é a dissecção aguda de aorta onde rapidamente pode ser feito o exame ver o estado da aorta ou ver um derrame pericárdico hoje se for usar o ecocardiograma nós precisamos descer o aparelho um colega especialista está disponível isso às vezes pode demorar até uma hora até fazer o exame tendo o exame feito na hora pelo colega e ele ter noções básicas de fazer esse exame ele pode rapidamente identificar um paciente com dissecção aguda de aorta que é uma situação de emergência e o tratamento cirúrgico tem que ser imediato e uma hora de espera pode custar a vida desse paciente então aqui é um exemplo típico de que um ecocardiograma para um cardiologista é importante ele não precisa fazer o diagnóstico correto mas ele pode facilmente descartar ou confirmar essas suspeitas para esses casos a telemedicina talvez seja um dos pontos positivos da pandemia interessantemente e que tem facilitado em parte a vida tanto do cardiologista do médico de modo geral como dos pacientes então a gente pode realmente facilitar nesse sentido para algumas situações desde teleconsulta interação entre médicos e aqui vem o eu aproveito o gancho do aparelho celular na UTI existe muitas situações em que existe a parceria entre UTIs e quando um colega de uma UTI quer tirar dúvida com outro colega em outra situação isso é muito fácil feito pelo celular rapidamente um colega de uma UTI ele pode ter acesso a um amigo a um serviço que tem uma parceria entre dois hospitais e essa telemedicina interconsulta é interessante o WhatsApp hoje é largamente utilizado para tirar dúvidas nesse caso e infelizmente às vezes é feito em um ambiente de terapia intensiva esse uso eu acho que o ideal é talvez utilizar para isso não precisa de às vezes aparelhos celulares muito sofisticados talvez pode estar utilizados aparelhos celulares mais simples dentro do ambiente de terapia intensiva para com essa necessidade então não é caso de ficar usando bluetooth não é caso de tirar fotos usar internet continuamente talvez o grande problema aqui é com bluetooth para ter essa interação esse seria um ponto de vista talvez poderia até se desenvolver mais nesse sentido quanto ao tratamento do covid especificamente aqui talvez com a cardiologia e o covid e o uso de anticoagulantes e o pneumologista eu vou aproveitar um gancho aqui de uma pergunta aqui do professor Cláudio Serneia que ele fez sobre o anticoagulante assim como a covid está indo muito rápido e dificilmente tem estudos de tratamento sendo feitos vai muito na experiência do colega da experiência do serviço e do entendimento fisiopatológico da doença especificamente do anticoagulante nós podemos indicar a anticoagulação resumidamente em duas situações no paciente ambulatorial e no paciente hospitalizado no paciente ambulatorial talvez o critério de introduzir um anticoagulante é pelo dimirudê se a gente identificar que esse paciente está tendo níveis elevados de dimirudê seria interessante já introduzir em casa mesmo que ele tenha condições clínicas boas de permanecer em casa a anticoagulação pode ser iniciada aqui o anticoagulante de escolha é a noxaparina a heparina de baixo poziomolecular tem uma ação anti-inflamatória concomitante que tem vantagens nessas infecções por covid os anticoagulantes orais também podem ser utilizados mas não com tanta eficácia dessa ação anti-inflamatória a não ser que o paciente se recusa aí cabe aqui o desafio de ter essas injeções diárias uma ou duas vezes por dia se o paciente é um fator de risco para trombose já teve trombose previamente tem outras situações independente do dimirudê e ele contrai a infecção seria interessante tomar noxaparina profilática quando o paciente necessita ser internado na segunda situação já é um paciente que tem assumidamente complicações clínicas concomitantes é um paciente de maior risco para complicações mesmo que ele tenha dimirudê normal mas ele necessitou ser internado seria prudente já entrar com noxaparina profilático para esse paciente então isso é uma uma noção sobre isso um paciente que teve internado e recebe alta mesmo que ele não teve nenhum evento trombótico a ideia é que ele continua com a terapia antitombótica profilática mas aqui pode ser feito agora na forma oral então aí a gente pode usar o anticondulante oral e ele pode tomar profilaticamente por mais 30 dias acho que esses são talvez os pontos básicos se eu tinha perguntado se tiver mais alguma dúvida eu estou mais à disposição o Cury nos pergunta sobre a conchicina na covid disso do celular eu só me lembrei aqui de uma situação interessante que é no avião o avião ninguém discute desligar o celular no avião na medida que é solicitado no momento total e na terapia intensiva realmente tem essas intercorrências que precisam ser muito melhores clarecidas a conchicina é realmente interessante a conchicina ele está reaparecendo em outros cenários como eu mostrei agora na doença coronária numa ação anti-inflamatória tem mostrado vantagens e recentemente foi apresentado um estudo justamente com covid como anti-inflamatório um estudo canadense recentemente publicado o Brasil também teve uma participação aqui com o professor Protásio representando o Brasil nesse estudo e que mostrou realmente algumas vantagens em utilizar cochicina como ação anti-inflamatória no tratamento do covid uma fase inflamatória numa dose baixa 0,5 miligramas uma vez por dia talvez tenha um papel a ser utilizado para esses pacientes certamente muitíssimo obrigado mesmo professor Carlos Serrano eu agradeço agora e sempre e agradeço também a atenção dos tantos acadêmicos que nos acompanharam nessa tertúlia foi um prazer estar convosco hoje e até as próxima até o próximo mês na segunda quarta-feira na meio-dia e meia um fraterno abraço a todos até lá